É o cacique de ron Cantam de todos os samba Alô Juliá, vai ficar com o samba lá Não passa a gente amanhã A pessoa vai lá no samba O samba é a tabuleira Até as tabuleiras Deixa ele ver Deixa ele ver Deixa ele ver Samba, Tãozão E as tabuleiras É a tabuleira Até as tabuleiras São da poesia Meu compositor Aqueles que deixam a gente da religião Deixa ele ver Seu sistema está me vendo Tocando bem fundo do meu coração Meu papel está brilhante Tudo que tudo passa de achar Perto de tudo Caio, sumor, burro Vamos lá pro cacique É o cacique